Ser muçulmano é acreditar que o Muhammad é o mensageiro de Allah Ser muçulmano é fazer cinco orações por dia Ser muçulmano é trazer fé para o seu Senhor Ser muçulmano é acreditar que o bem e o mal provém de Allah Ser muçulmano é acreditar que o paraíso e o inferno existir Não somos terroristas não, porque o islam não é ser assim Não somos bandidos não, porque o islam é paz Um verdadeiro musulmano não tira a vida de ninguém Um verdadeiro musulmano teme Allah Subh'anaka Allahumma Wabihamdika Wabaraka ismuka Wata'ala jaduka Wala ilaha ghayruka Wata'ala jaduka Wala ilaha ghayruka Sabemos quem traz a verdade Algumas pessoas detestam O islam é paz O islam é perfeito Agora tentam incriminar A nossa religião Com a guerra que afeitou Em cabo delegado A vida nem sempre vai do jeito Que queremos Só Allah sabe O que melhor pano Subh'anaka Allahumma Wabihamdika Wabaraka ismuka Wata'ala jaduka Wala ilaha ghayruka Wata'ala jaduka Wala ilaha ghayruka Wata'ala jaduka Wala ilaha ghayruka Wata'ala jaduka Wala ilaha ghayruka